Mas é o primeiro ano que a gente está participando, foi com muita alegria que eu vim aqui, busquei quatro cartinhas, falei no trabalho, as pessoas se envolveram. No total a gente conseguiu 41 cartinhas com brinquedos, todo mundo se esforçou muito, foi uma iniciativa muito boa que despertou a vontade das pessoas também fazerem algo a mais, tão nesse Natal, mas também nos próximos. A iniciativa foi muito bonita, o gesto de adotar uma cartinha e eu percebi que a mobilização no trabalho, a conscientização das pessoas, elas vibraram muito em encontrar o presente, em responder as cartinhas, alguns tiveram a iniciativa de responder também farinhosamente cada cartinha e despertou realmente o verdadeiro espírito do Natal, que é esse partilhar, essa troca, esse celebrar.